Frio na barriga Frio na barriga, a cortina vai se abrir Porque o circo chegou, chegou, chegou E quando a luz acender no picadeiro Você vai me ver, vai, sorrindo pra você Pego o malabar e jogo para o alto Subo num trapézio, arremesso, faca Vígulo, espada e puspo fogo Prenda sua respiração Faço uma mimica, depois uma mágica Duas cambalhotas, uma canela elástica Entro na jaula do leão E para sua dimensão Eu ponho o nariz vermelho Arrumo meu paletó Pinto uma lágrima de dó em frente ao espelho Quando eu me vejo assim No circo de um homem só Frio na barriga, a porta vai se abrir Porque você chegou, chegou, chegou E quando o amor acender dentro do peito Você vai me ver, vai, sorrindo pra você Pega sua roupa, joga o faro alto Você sobe no trapézio Engola a espada e pega fogo Desabotoa E essa nossa química Parece uma mágica Duas cambalhotas, uma canela elástica Entro na jaula da lioa E quando você se enjoar Eu ponho meu nariz vermelho Arrumo meu paletó Pinto uma lágrima de dó em frente ao espelho De novo eu vejo O circo de um homem só Por fim eu queria agradecer a cada um de vocês Que um dia escutou Pedra Letícia Seja no seu carro, seja na sua casa No seu fone de ouvido, no celular Se você viu um vídeo, se você gostou da gente De qualquer forma Se você se divertiu, se você cantou junto Muito obrigado Se você mostrou Pedra Letícia pra alguém A gente deve as nossas vidas a vocês E de verdade eu não sei como agradecer Os melhores 15 anos da minha vida Como eu falei Eu tinha Uma perspectiva de vida Muito besta Muito medíocre pra mim mesmo Que eu tinha me colocado naquela situação E é o Pedra Letícia Há 15 anos Que me entregou Um paraíso Cada um de vocês que está me assistindo aqui Bem provavelmente Me conhece nos últimos 15 anos Vocês não me conheciam antes E se vocês me conheceram E de alguma forma me consumiram E eu estou falando isso pessoalmente mesmo Seja através da comédia Do programa de televisão Do programa do Porchat A culpa é do Cabral Não interessa Se você me conheceu É porque um dia No meu colo Caiu uma banda Muito, 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 muito obrigado A cada um de vocês Que me mandam uma mensagem Que eu não consigo responder Muitas vezes Porque são muitas Mas obrigado A cada mensagem que vocês mandam A cada vez que alguém me diz Que escutou a banda A qualquer música Que tenha escutado Em qualquer momento Nesses últimos 15 anos Muito, muito obrigado A cada um de vocês Por fim Eu queria agradecer A meus três irmãos De coração Obrigado a vocês Eu amo muito vocês Vocês não tem noção E eu queria pedir uma desculpa Porque o nosso circo Bom, a gente está passando Um momento difícil Não é fácil, entendeu? Mas A gente só tem a gente Certo? E a gente vai passar por isso Cara Se divertindo Como a gente sempre se divertiu Muito obrigado Muito obrigado Chiquinho Cook e Pedro Eu Eu A minha vida não seria nada Se um dia eu não tivesse Vocês do meu lado Tocando comigo Desculpa Eu ter Eu queria ter dito coisas Mais bonitas E Menos chorosas Mas Cara Eu amo muito vocês Muito Saibam disso E tenho certeza disso sempre Para a vida de vocês Filho na barriga A vida vai prosseguir Porque o futuro Chegou 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 E quando a água bater No seu pescoço Você vai se ver Vai No mato Sem cachorro Pegue o malabar e jogue Para o alto Suba Num trapézio RMS Faca Engula Espada E cuspa Fogo Prenda Sua respiração A vida Meu amigo É uma ginástica Duas cambalhotas Numa cama elástica A cada dia É um leão Encare com decisão E ponha fé No meu conselho Arrume o seu paletó Enxugue a lágrima De dó Em frente aos felios Porque a vida é O circo de um homem só Obrigado, gente